Limpeza, hidratação e alimentação são alguns cuidados essenciais com a pele. Cuidado com a radiação solar também, pois as altas temperaturas aumentam os riscos de queimaduras, câncer de pele e outros problemas. O sol às vezes dá uma trégua, mas na maioria dos dias o que os terezinenses têm que enfrentar são temperaturas elevadas e a umidade do ar mais baixa. Mas quais os cuidados que devemos ter em períodos quentes e secos? E quais os principais problemas de pele? Ocorre o surgimento de dermatites, principalmente naquelas pessoas que já são mais predispostas a alergias ou pessoas que têm, crianças e idosos, pessoas que têm costume de tomar banho ou usar muito sabonete e que tomam banho quente e que usam ar-condicionado, essas pessoas tendem a aparecer aquelas irritações com aumento de prurido na pele. Então são as dermatites, tanto alérgicas ou de contato, ou mesmo micoses por conta do excesso de sudorese na pele. Para todas as pessoas, cuidar da pele é essencial e o uso do protetor solar é indispensável. Tem que passar protetor solar, usar um sombrinho, uma roupa cobrindo os braços, alguma coisa, né? Você não faz nada disso? Nada disso, infelizmente. Mas vou procurar cuidar, porque é sério. Tem que usar bastante protetor solar, hidratante, um sabonete próprio para o rosto, porque eu faço tratamento na minha pele, né? Tomar bastante água para hidratar o corpo, usar protetor solar, botar um óculos, um bom, né? É um dos apetreços a mais para tomar esse cuidado com o sol. Vendedor, Alan trabalha seis horas por dia nas ruas, há mais de um ano. Para se manter saudável, ele sabe que deve ter cuidados. Eu uso protetor solar e durante o dia eu tomo muito líquido e muita água. E vai repondo também o protetor solar? Isso. Assim que eu chego em casa, que almoço, eu uso novamente o protetor solar. Segundo a dermatologista, quem trabalha exposto ao sol tantas horas por dia como o Alan, precisa ficar atento. É fundamental que essas pessoas usem a proteção solar antes de ir para o trabalho e a cada duas horas, se elas estiverem em atividade, realmente expostas, a cada duas horas o outro tem que repassar isso aí. Existem também, hoje, roupas com tecidos que são apropriados para essas pessoas que trabalham, principalmente esportistas, ou pessoas que trabalham expostas. Porque só a proteção solar é muito importante, mas se você tem uma barreira física mesmo e uma proteção a mais, como o uso das roupas, Então, esses tecidos dessas roupas, eles, apropriados, eles são também um importante fator de proteção. Uso de óculos, uso de chapéus, uso de bonés, todo tipo de proteção.